Música Faustão na Band Aleluia no Brasil Faustão na Band Alô galera, chegando o time do Faustão na Band Esta terça-feira é dia de dar galera, dá muita risada Porque hoje é dia do Mochila do Riso O novo humor do Brasil Principalmente para a galera que veio de Iadema Capão Redondo, São Mateus São Miguel Paulista Ribeirão Pires Afinal já temos gente classificada Para a disputa do título do primeiro, Mochila do Riso Criação de Luciana Cardoso, Felipe Barenco E tem gente que já está para a decisão Olha a dona Anne Boa noite gente Vira um brilho hoje Ela comprou um salão de Salt Lake City Você gostou Faustão? Você já mergulhou no mundo do show Eu vim aqui confortável para rir muito hoje Estou quentinha, estou com o pé confortável Porque hoje esses artistas vão Eu gostei do quentinha, veja a parte de cima Mas isso não é para quem quer Para quem pode, essa pode Como aqui é o balé Olha a dona Tati Ela está maravilhosa Inclusive foi o que eu falei Ela passou no corredor Eu falei, o que é isso? Vai para longe Olha ele, está vendo? Aqui esse corredor Um dia eu escrevi a história desse corredor Vai tremer tudo aqui E aí, o Daiane Oi Você acha que tem Você gosta mais quando vem o cara de cara limpa Quando vem o cara aqui para fazer tipo Um personagem Como é que você gosta de humor? Eu particularmente gosto de cara limpa Ah é? Mas a galera aqui de São Miguel Paulista gosta de fantasia Porque se um cara mascarado aparecer Não tem chance com ela Está vendo? E você, Carol Amaral Que tipo você prefere? Aquele que vem aí fazendo um personagem, um tipo Ou... Me fazendo sorrir, Faustão Eu estou gostando Olha E é tão difícil, né, Barriguinha? Barriguinha casou depressa com ela Pertíssimo O que você está representando hoje aí, Carol? Estou com a galera de Diadema Aê A Diadema vem a pé para cá Pois é, Faustão E sabe aquela frase Borboletas no estômago? Sim Lá em Diadema não é só no estômago não É por todo canto A cidade possui um borboletário incrível Que preserva várias espécies de borboletas E é muito visitado todo ano As borboletas estão portanto voando em Diadema Faustão Lá em São Miguel Paulista tem uma praça Que é a Praça do Forró Né? E, gente, tem o Wi-Fi de graça para a galera Vocês acreditam? Olha aí E o balé vai mudar para lá Toma cuidado Enquanto não pagar nada E aí? Quem está na reta final? Vamos lembrar já, Faustão Vamos lá Dona Anny Lutterman No telão Vamos começar então com a Xanda Dias Lá de Porto Alegre Meus amigos Quando vocês se sentirem humilhados pela vida Enganados Lembrem-se de mim Que durante 11 anos Eu fui casada com um homem pobre Eu pagava o aluguel para esse homem E no dia do divórcio Eu descobri que a casa era dele Olha aí A Xanda Dias está aí Tem o Délio McNamara também De Cuncas no Ceará Também está classificado Olha Tem uma coisa que o pobre sabe fazer, Faustão Vou ser sincero É botar defeito nas coisas dos outros Você compra aquele celular Ah, esqueci o nome É um celular Custa 15 mil reais Tem 3 mil funções Você puxa perto de um pobre Ele olha e fala É novo Você fala É zero Custa 15 mil reais Tem 3 mil funções Ele fala É, mas a bateria não dura nada Mais quem está na final Tem a dupla mineira Bruno e Bruno também Que já está na semifinal Ah, que eles fazem brincadeira Com as músicas e as profissões Quer ver? Curso de Odontologia Sertanejo Universitário Foram dois anos Esse time já está na reta final E tem os classificados da semana passada também Que nós vamos mostrar daqui a pouco Exatamente Daqui a pouco a gente mostra Ah, mostra agora Vai Quer mostrar agora? É quando eu assusto no suíte Então vamos Vamos mostrar agora O Daniel Guedes também de Belo Horizonte Os meninos estão que estão Famosíssimo Lulu Santos Uma curiosidade do Lulu O Lulu não confere as placas de piso molhado Ele manda aqui Ainda vai levar um tempo Pra fechar o piso molhado A Maria Clara Gayros Larissa gostou do menino Olha aí, tá vendo? Olha aí Tem chance de correr na cara Tá vendo? Hã? Não, ela gostou do jeito de ele interpretar, pô Olha aí Ela falou que você está casada Não estou casada Ele não me pediu em casamento O nome dele? É Ricardo Ô, Ricardão Tá na hora, Ricardo Quanto tempo? Vocês estão namorando há quanto tempo? Vai fazer três anos Três anos Ô, Ricardão Pô, você apresenta pro jogo, Ricardão Não é toda hora que você vai dançar de outro jeito Então fica com a narissa mesmo Bom, quem mais? Brauma Laquias, de Mariluz, no Paraná O haitiano tem um jeito muito bacana Porque eles saíram da cidade deles Pra vir pra morar no Brasil Pra ter um jeitinho melhor de vida, sabe? Sabe vender as coisinhas dele Correntinhas, essas coisas E o jeito que eles param Sempre pra olhar você Quando você é diferente Eles param assim, ó Mão no bolso e olhar assustado Discreto, né? Bem discreto Olha aí Tem mais ainda? Tem, tem mais um Tem o Titela, de Fortaleza, no Ceará Olha o Titela, meu Tá na cena do final Primeiro dia que eu fui trabalhar, fui demitido No primeiro dia? As pessoas estão sem senso de humor Ninguém tem mais humor pós-pandemia Eu recebi uma corrida A mulher perguntou O senhor aceita cachorro? Eu disse, só pix Daqui a pouquinho A gente vai comentar com o júri aqui Porque agora Com o balé mais querido do Brasil É hora das cacetadas da vida, galera Vamo lá Vem com seu coração Daqui a pouquinho, portanto, a galera do Mochila do Riso O novo humor do Brasil Agora com o roteiro do time do Rafael Sodé Tatiana Rezende Amanda Brás Rafael Fanganiello João, você gosta de aniversário? Dos outros ou teu? Eu gosto da festa Você gosta da festa? De surpresa você gosta também? É melhor quando eu faço Porque eu planejo e convido quem eu quero Porque surpresa às vezes vem alguém que você não quer, né? Aí sempre aparece Olha, meu Tá vendo? Ô Dai, e você? Gosta de festa de aniversário ou não? Eu adoro Agora se for festa surpresa do João Eu vou pensar se eu vou Porque vai que eu chego lá e estrago a festa do João, né, gente? Tá vendo? Não sei Tô bom Aí, tá vendo? Sim Então Agora Quem gosta de festa surpresa Presta atenção Olha aí Sentou no bolo Olha o susto, coitado do menino Olha lá As saudações Tem que ser com calma Tem que ser uma saudação calorosa Que isso, meu? Tá pegando fogo no cara Aí Olha lá Olha aí Esse negócio de spray Tira esse dente, meu Não Aniversário tem que ser tranquilo Uma doce lembrança Ah, gatinha Ah Olha a cara da gatinha Olha a gatinha Olha lá O moleque tá com ciúme Olha aí Olha, coitado Toda festa e toda família Tem uma tia como essa Olha lá Olha lá Eeeh Conhece Esse povo Aí, Pedrão Não é só lá, não Aí também Olha lá Olha aí Já pegou no começo Vai que não sobra Tá E a mãe nunca comeu nada Que mandaram pra ela Comeram o caminho Ô, louco O cara desmaiou, meu Olha aí Checado os amigos Deixaram o cara Olha aí Olha o cara Fez Olha lá Gente, é Aí, ó Olha os amigos Nessa hora Volta aí, ó Olha aqui, gente Você tem amigo assim? Espero que não É, porque, senhor Você tem que estar Sempre bem cercado E de repente Um empurrão Você viu? Gente, mas Que amigos são esses, gente? Amigo da onça O cara desmaiou mesmo Capotou, quer ver? Olha lá O cara passou do ponto Ele mandou Veio, olha lá Olha os amigos Lhe vai Olha agora Ninguém ouviu isso, ó Deixa que eu gravo Parabéns Deixa que eu gravo Eu vou registrar Tudo direitinho Olha lá A câmera Como é que tá? Olha lá Olha lá A festa A festa tá Faz aí, ó Olha como a festa tá boa Começou de um jeito Olha lá Vai Vai, tia Agora vai fazer com a câmera Tia, tia, tia Filma Tá filmando você Olha lá Ó, a festão foi boa Ficou toda de cabeça pra baixo Fez O que vale é a intenção Vamos já, rainha Aí, fofinho Aê Esse aí Comemorei ele sozinho Não precisa de ninguém E pra comer com os olhos Esse bolo Isso O que aconteceu? Eu tomei no olho Olha lá A outra Que eu ouço muito aqui, ó Olha a frase que o balé mais fala Eu preferia que fosse de champanade Aí você faz de morango Aí, ó Olha lá E o primeiro pedaço vai para... Pra quem que vai? Olha lá, meu Vai lá buscar na árvore, vai Aí, ele pegou um pedacinho Pão duro Olha o que aconteceu Olha lá Eita E agora O que ninguém gosta É o fim de festa Homem-aranha No final, hein Ele ganhou pra fazer isso Olha lá Olha lá Ei, chamuscado As cacetadas do dia Ó A gente mostra muita cacetada de criança Mas quando pai e mãe faz besteira Não tem pra ninguém, né? Tem pai e mãe que nasceu pra ser criança E deveria ficar como criança, não é isso? É, eu gostei que você olhou pra mim, Falso Nem deu a oportunidade do João de responder essa pergunta Mas tem horas que realmente pai e mãe são campeões em fazer besteira, viu? E aí eu me incluo nisso aí mesmo Não, não falei com essa intenção De jeito nenhum Muito menos com esse pequenininho Que cuida dos outros É, ainda Quando interessa, ele é fofinho, tá vendo? É Não, porque você nunca viu o que é Briga virtual Olha como é que é Olha lá Põe aquele óculos E, olha lá Sempre tem a mãe ou a tia pra ajudar Olha o que é que ela faz Olha a porrada no menino Ai, depois fala aqui, olha lá Coitado do menino Olha o menino tão bonzinho Olha esse cabeçudo aí, olha E quando a mãe não tá por perto, olha o que acontece O pai O filho, a família inteira na lama Olha como o pai é rápido Ô, que pai Ele toma conta Ele vai mergulhar na lama, o tatu Fala oi pra vovó Oi pro vovô É a vovó A outra frase que todo mundo fala Nossa, menina é mais tranquila do que homem Menino não Menino é o meu capeta Menino é tranquilo Olha lá A menina Ela só quer voar essa praga Olha lá A mãe Olha como a mãe tá esperta Olha lá, coitado O que tem mais juízo aí é o cachorro Olha, a mãe é lenta, mole O filho lá parece uma Maria mole E a filha voando Que família, hein Agora, assume a responsabilidade aí Nossa, meu Isso é o pai ou a pata ou o pato? Olha lá Assume a sua responsabilidade Toma conta dos pequenos Aí, tá vendo? Olha que sacanagem Tá pronta pro baile? Tá animada? É o baile do urso panda Vamos lá Ué, Bia Eu fiz a maquiagem de teói pra você, Bia Ô, Bia Se caprichou, hein, Bia Ficou perfeita, Bia Aí Ô, Bia Olha essa agora Vai ser aprendiz de mágico Tem que sorrir, que nem eu tiro o livro Ó a música Olha o mágico Olha que mágica legal, meu O pai dá um goiço na filha ali embaixo Coitado Olha o truque do pai Olha o truque do pai, meu Mas olha aí Olha lá Cada homem Devolve a mercadoria, se não gostou Olha lá Não era seu? Então devolve Veja quem é a mãe, quem é o pai Olha aí, meu Isso que é compartilhar Nossa, gente que sabe dividir Engasguei, engasguei Scarlett Scarlett É da família dela, olha lá É da família da Tati Olha lá Daiane e Tati, olha lá Olha lá o que faz, ó Quem não divide Quem não divide Morre asfixiada Olha lá E agora A suscetada Sucesso da cacetada Interpretação do Saudosíssimo Bezerra da Silva Malandro é malandro, galera E quem nasceu o Panamané Chupa o chulé Vamos lá, solta aí Olha a promoção Se não tem a chave principal Vai com a chave reserva Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que dá O olho tá no saco O outro no gato Malandro de enfado É um cara maneiro Que não se amara em uma só mulher E malandro é malandro, mané Eita Mente a cara Na casa da sua tia Olha lá Olha lá Metei na mão da carteira Olha lá É lá Você mesmo Isso, é Agora devolve Ele esqueceu a carteira Então Acabar em besteira Olha lá Malandro é malandro, mané Mané O que é que é Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe das coisas Olha o filho da boi agora A fila da boi A boi é a da fila Olha aí No fundo dos cachorros Olha aí O cara faz Olha o que é que é Levanta vantagem Olha o ladrão Já o mané Ele tem sua meta Não pode ver nada Que ele cagueta Mané é um homem Que moral não tem Vai pro samba A baquera e não ganha ninguém Está sem pintura É um cara azarado E também puxa o saco Pra sobreviver Mané é um homem desconsiderado E da vida Ele tem muito o que aprender Vai despedaçar a casa E malandro é 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 mal Vai ser azarado de perna, azarado de músculo, olha. Acorda seu tio aí no sofá. E aí, já onde ele sai? Aqui as cacetadas pra galera. A partir desse momento, o júri que o Brasil consagrou. Convidados de honra, os incríveis. Todos são, né? Mas esses dois, porque fazem parte do júri fixo. A partir desse momento, preste atenção porque Fafi Siqueira e o Everson de Brito Silva, tiro limpa, Estão aqui para mais uma rodada do Novo Humor do Brasil. E hoje, trazendo pra galera duas figuraças. Ela participou de todos os quadros da história do Domingão. É uma santa, tremenda atriz, 31 anos de carreira, 28 peças, 16 filmes, 15 novelas. Fez aqui a flor e bela aqui na bande. A Tig Dutra, diretamente de Curitiba, pra turma do Faustão. Maravilha! E com esse time, um dos atletas mais admirados do Brasil. Medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio em 2021. Estreia do surf, ele pegou a primeira medalha de ouro. Campeão mundial de surf 2019. Rei do Rio Grande do Norte, da Praia Formosa, da Bahia Formosa. Faz um trabalho social com a família dele. Poderosíssimo. Família Ferreira é demais. Ítalo Ferreira tá aqui, galera! E com esse sorriso, ele é alegria de humorista, né, Tirulipa? Contrate o Ítalo, que não precisa pegar onda porra nenhuma. Ele só vai pra dar risada, fazer comercial de creme dental. A gente brinca, esse aí tira onda. É, tira mesmo, né, irmão? Literalmente, né? Então, você conheceu já a Bahia de Formosa? Conheci. Você tem inveja, porque lá na tua terra não tem a praia que tem na terra dele. Não, essa Formosa é diferente. E outra coisa, na terra dele, o Rio Grande do Norte é a melhor carne de sol do Brasil. Tem a carne de sol, tem a do Rio Grande do Norte, é. É, mas eu não tô comendo carne, não. Então... Você parou com carne, meu? Parei, parei. Vem trabalhar com a gente aqui, tem carne toda sexta-feira, tem churrascão. Ah, não rola, não. Não, olha, tá vendo, meu? Não, mas eu como as carnes dele, também não. Eu como por ele, Fausto, não tem problema. Ou entrou, porque é questão de saúde, ou por esporte tem a ver? Então, é que eu achei esse equilíbrio, né? Então, eu acho que quando eu como muito carne, tipo, pra digerir, fica um pouco mais difícil, né? Então, eu tenho que... Foi a Carla que colocou você nesse mundo aqui. Hã? Foi a Carla que levou você pra esse mundo... É, mais ou menos. ...mais saudável? É, então, desde 2018, vai, que eu tô segurando a onda. É difícil. Agora, a dona Catiana e o senhor Luiz, eles comem de normal? Meu pai, minha mãe, acho que a outra vez a gente tava em casa agora, antes de embarcar pra cá. Falei, mãe, pesa teu prato aí. Um quilo e trezentos, pô. Olha aí, tá vendo? Falei, pô, mãe, aí é demais, né? Um quilo e trezentos de comida. Olha, a partir de agora, todo mundo preparado aqui, é isso, porque eles vão analisar, inclusive, a galera da semana passada, Anny. Vão, vão analisar. A gente já tem seis classificados, que a gente mostrou agora há pouco já, esses seis classificados que já estão indo pra semifinal. Hoje são mais três humoristas que vão pra semifinal. São cinco humoristas se apresentando e vocês aí, com o auditório, vão ter essa missão, novamente, de escolher três que vão passar de fase. Ó, Fafi, fazendo um balanço pelo que a Anny tá falando, a cada rodada fica mais difícil ou o contrário? Tem mais gente e reparte mais. Não, a cada rodada fica mais difícil, porque aí a gente vê que tem que fazer uma configuração maior no sentido da logística de tanta quantidade boa que tem aqui. Eu fico vendo, aliás, eu queria dar parabéns, Fausto, porque, assim, claro que tem gente que fica nervosa na hora, não é tão boa quanto a gente sabe que é. Eu comecei a acompanhar todos eles na internet, todos, todos. Agora, uma coisa é um primor, gente, todos têm um texto maravilhoso, porque você, às vezes, Little John, pode estar com uma peruca engraçadíssima, você pode estar com uma roupa engraçadíssima, uma maquiagem engraçadíssima, mas, meu irmão, se tu não tiver um texto maravilhoso, não rola, Fausto Silva, não rola, não adianta. Aliás, no surf também é assim, né, o Ito pode ter a melhor prancha, a melhor equipe, se não tiver vontade, não tiver aplicação, não adianta nada, né, esse treinamento. Sem dúvida, se a gente vai bem mentalmente, né, fisicamente e ter se dedicado. Pra quem não sabe, até eu lembrei agora, você pegou a onda lá em Nazaré, em Portugal, Paulo, não é isso? Eu fui em Nazaré, é, com curiosidade, é. Quantos metros tem aquele troço lá? Então, quando eu fui, eles falaram que estava pequeno, aí eu perguntei, não, qual o tamanho? 55 pés. Olha aí, meu. É, é grande. Olha lá, aí, ó, a Gabeira, a filha do Gabeira, foi um dos primeiros que eu entrevistei há uns 20 anos atrás, que ela é a rainha dessas ondas aí. É, a Maia é muito boa mesmo. Ela é. Olha lá. Mas isso, Fausto, é um outro esporte. Não tem nada a ver com... O que eu faço é muito diferente do que esses caras fazem nesse tipo de onda. Eu vou ali porque eu sei surfar, mas é mais que um desafio e um... Quem é de onda gigante é uma praia. É, é. Totalmente diferente é outra praia. É totalmente diferente. É, a onda é muito forte. Cada praia é uma praia, né? Essa daí é... Essa eu acho que é de outro planeta. Ô, Tirulipa, mas no Japão você acha que ia ter onda gigante, assim? Não, não tem, não. É muito pequenininho. Tudo comedido. Tudo pequenininho. Então, Tirulipa. Tá vendo? Dig, Dutra, pra mulher é mais difícil fazer humor do que pra homem? Você não teve esse problema, porque você tem 31 anos de carreira. É, não é fácil pra mulher se colocar num mercado que é tão masculino. Só que as mulheres são guerreiras demais. Elas estão colocando o pé na porta e estão entrando no humor cada vez mais. A gente tem cada vez mais comediantes, mulheres, dando show. Então, a gente tem que reconhecer que a mulher também nasceu pro humor. Hoje tem mulher aqui, né, dona Anne? Não, tem só um fazendo uma mulher. E que mulher que ele tá fazendo, viu? A Dink tem razão. E aí, meu queridíssimo Tirulipa? Eu tô aqui. Você tá aqui. E nós estamos aqui. Eu estou aqui na sua frente. E você, pelo que você viu aqui, você acha quem vai chegar lá? Rapaz, eu vou dizer. O que eu vi dos que passou, eu já sei do dia que chegou. Vai chegando. Não. Os que não vieram ainda, os que não vieram ainda, você já sabe também? Não, os que passaram... Mãe Tirulipa. Eu sei que é seis. Você adivinha o futuro? Dos que vieram, eu vou ver agora. A situação tá tão difícil que ele trocou o piano e agora tá adivinhando o meu futuro. Você quer que traga de volta o seu amor? Fale com Mãe Tirulipa. Ok. Alô? Mãe Tirulipa. Então, quando eles entraram aí agora, eu vou ver, lógico, né? Mas assim, pra saber quem vai chegar lá, eu preciso enxergar. Preciso ver. Esses que nós mostramos na semana passada. Ah, o pescoço de shampoo, aquele ali. Então. Teve um aqui que veio sem pescoço. Parece que enterraram a cabeça do homem. Solta o homem aí, ganha eu. Eu acho que esse vai chegar lá. Se tá lá, manda ver. Vou vender moto. Eu não vou vender moto. Olha aí, João disse, não vou vender moto. Não tem pescoço, não. Atitude. Não vou vender. Ela disse, meu filho venda aí em São Paulo. Aí você tá andando na marginal. As crianças brincando com pipa. Aí uma linha dessa com cerral bate no seu pescoço. Olha. Aí você morre. Eu disse, que pescoço. Ele brincou com o mesmo problema dele. Esse aí tem tudo pra chegar lá. Tem. Você gostou do titelo também, João? É, é o máximo. Mas é sobre isso, né? O humor você tem que deixar a vaidade de lado. Então é assim, eu... Eu não ligo muito pra vaidade. Graças a Deus. Eu comigo... Ah, entre trocou... Que isso, meu? Não. Ele trocou os dentes. Sim. Mudou o cabelo. Sim, mas adiantou de alguma coisa? Foi tua mulher. Adiantou um pouco. Você casou. Você era solteiro. Sim. Tava difícil a coisa. Sim. Mas... O toupete tá parecendo até uma onda, assim. É, é verdade. O style foi... Deu uma... Deu uma ondinha, né? Ondinha de córrego. Isso é coisa de berço. Você sabe que uma vez o pai dele chegou pra mim? A gente trabalhava na praça juntos. Aí ele falou assim... Fafi, vamos comigo ali que eu tenho que fazer uma lipo. É verdade. Aí eu fui na clínica com ele. Falei, pera, mas o que é, cara? Tu tá barriguido pra caramba, faz o regime primeiro. Não, não. Eu vou fazer uma lipo logo. Supa tudo, já dá. Eu fui com ele lá fazer a lipo, sabia? Uma das lipos do seu pai, fui eu que fiz com ele. E já voltou três vezes mais. Olha aí, então agora, hoje com a cirurgia plástica, Fafi Siqueira. Tiro lipa. Dig Dutra. O super medalhista do Brasil, no surf, Ítalo Ferreira. Preparados? Vamos começar? Vamos. É hora do time do Novo Humor do Brasil. É hora do mochila do riso. Vamos lá. São quatro votos, um de cada jurado, mais do público. Cinco votos decidindo quem vai pra frente aí, não é isso? Exatamente. Os três mais votados, aí sim, esses vão pra semifinal já do quadro. Com a direção do Guilherme Raci, produção do Pedro Sarduz, Pedro Lemos e o Pedro Rafael Marques. Vamos lá. Primeira-feira que vem aí, é um mineiro de Oliveira. Ele tem sete anos de carreira, tem um show chamado Literalmente Falando. Agora em abril, dia 22, Brasília. Dia 28, Presidente Prudente. Bauru, dia 29. Ele é um cara que faz especialmente a observação do que acontece nas Minas Gerais. Todo mundo sabe que o mineiro é muito acolhedor, bom de papo, né? Na política em especial. E é por isso que ele vem aqui pra falar por que o mineiro é diferente. Stefan Gaipo. Tá vindo aqui. E aí? A pesquisa que esse homem fez. E aí, meu? Olá, Faustão. Tudo bem? Eu tô bom, hein, você? O que você fazia em Oliveira antes de cair no mundo do humor? Eu já fui garçom, barman. Eu faço a melhor caipirinha do Brasil, quem quiser eu faço. Olha aí, o barman tem que... No momento, o barman que faz, ele tem que beber? Lógico, tem que provar. O chefe não prova? Por que eu não vou provar? Sai de lá, ó. Ou ele tem que ter paciência pra ouvir, porque o barman acaba virando um terapeuta, né? Os caras vão lá e contam todas as desgraças. É o amigo do bêbado, né? Não é que você vai ter tudo o balé contando as histórias pra você. Quem dera, né? Não, você vai ter que aguentar. O tiro limpa lá. Cornos, em geral. É que vai no bar conversar com o barman. Tá vendo? Olha como é duro a vida de barman. A partir desse momento, ele fez essa pesquisa. Você imagina o que ele deve conhecer de gente. Quanto tempo de barman? Ixi, eu comecei no barman. Eu fiquei cinco anos de barman. Antes da comédia. Ele vai contar metade das histórias hoje aqui. Então, você vai saber por que o mineiro é totalmente diferente e acolhedor. Manda a vez, Stefano. Pois é, Faustão. O mineiro é um dos melhores povos que existe. Porque o mineiro cozinha bem, trata bem os outros. A gente tem esse sotaque maravilhoso. Já foi em Minas, Faustão? Tô, brinca. Uai, sou. Fala aí, você que entende. A comida lá é boa ou não é? Você que entende. Faustão sabe. E o único problema do mineiro é quando ele sai de Minas Gerais. E vai a outro estado, porque aí ele vira atração turística. O quê? Eu tenho muito parente de São Paulo. Aí eu tô aqui em São Paulo. Eu também tenho. É verdade o que você tá falando mesmo. O pessoal tá conversando, eu tô calado no meu canto. Os amigos da minha prima conversando. Quando eu resolvo dar a minha opinião, é a conta de eu abrir a boca. Alguém faz assim. Ô, você não é daqui, não? Não, eu sou de Minas. Nossa, que legal. Ô, Gustavo, vem ver. O primo da Alessandra é de Minas, quer ver? Fala. Cheio de mineiro aqui concordando. Não, fala que nem vocês falam lá em Minas. Why? Aí chega um ponto que o sujeito percebe que tá nos constrangendo, aí ele fala assim, não, me desculpa. É que eu acho muito engraçado o jeito que vocês falam lá em Minas. Vocês não acham, não? Acha, achamos sim. Inclusive lá em Minas ninguém consegue conversar. É uma risaiada dos infernos lá. Você vai falar com a pessoa, ela começa a rir. Ela vai te responder se você rir também. A gente não conversa em Minas Gerais, a gente fica rindo. Desgraça. E o mineiro, tudo que o mineiro faz na vida, Faustão, é desculpa pra bater papo com os outros. É o esporte preferido do mineiro. Mineiro não vai na padaria comprar pão. Bate-pop é o esporte do mineiro. O esporte do mineiro. Mineiro não vai na padaria comprar pão, Faustão. Ele vai conversar com o padeiro, aproveita que foi, traz o pão. Então, todo lugar em Minas, você chega na padaria, fala, tudo bom, seu Jorge? Me vê dez pães. Claro, Estevam, como é que tá sua mãe lá? Tudo bem? E sua avó, tá boa? Manda um abraço pra sua avó. Aí você vai numa farmácia. Tudo bom, seu Evaristo? Me vê um remédio pra gripe. Claro, Estevam, tudo bem? Quem é que tá gripado na sua casa lá? Sua avó? Ah, sua namorada. Melhoras pra ela. Aí você vai num motel. Opa! Tudo que você quer é não ser notado, passar despercebido. Mas é Minas, né? Você chega lá, abaixa o vidro, fala, quero uma suíte. Claro, Estevam, tudo bem? Como é que tá sua mãe lá? Tudo bem? E sua namorada? Ei, filha, você melhorou da gripe? O Evaristo da farmácia falou que você tá meio gripada. Melhorou, né? Tá até no motel já? Jóia, espero que goste aí das nossas instalações. É bem isso mesmo, meu irmão. Meu pai é policial civil, Faustão, no interior de Minas. Ué, policial civil é outro estilo. Então ele não deve falar. Quê? É diferente, não. A principal arma da polícia mineira é o papo, Faustão. Olha. É no papo que a polícia consegue as coisas. Como é que é? Meu pai um dia saiu pra cumprir um mandado de prisão, ele tinha que prender um sujeito. Leu lá o nome do cara, Alexandre dos Santos. Aí sai daqui, sai dali, procurando. Entrou numa rua, encontrou um conhecido dele, que tem apelido de Bolinha lá na cidade. E começa a bater papo, né? Sua mãe melhorou, Daniel? Melhorou. E seus meninos, Bolinha? Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Aí o Bolinha falou, Daniel, vão entrar tomar um café, sô? Passei um café agora, tem uma broa. Meu pai pensou, ah, não tô fazendo nada. Quer dizer, tava, mas assim, nesse exato momento. Vou tomar um café. Entrou, tá lá tomando um café, papo vai, papo vem. O Bolinha decide perguntar. Falou, mas Daniel, o que você tá fazendo aqui pra esses lados? Meu pai falou, tô procurando um tal de Alexandre dos Santos, você não sabe quem é não? O Bolinha falou, sou eu, ué. Aí meu pai botou o copo do café na pia. Falou, ô Bolinha, você não me leva a mão não, sô? Mas vou ter que te prender. Em que lugar do mundo a polícia vem te prender e toma um café com você antes, Faustão? Eu ainda come pão de queijo, pô. Você vai ver filme do... Essa é a mina. Você vai ver um tropa de elite ambientado no Rio de Janeiro? É pé na porta, acorda pra cá do mundo. Violento. Polícia em Minas, não. É outro estilo. Você convida o policial pra tomar um café, se identifica, ele lava o copo e te prende. É um povo muito maneiro, não é? A gente vem aqui pra São Paulo, sente a diferença, porque o mineiro gosta de conversar, mas o paulista não tem tempo pra conversar. É verdade. O paulista tá correndo. Fala aí pra cá. E desce do metrô e sobe a escada rolante andando. Que o inventor da escada rolante deve olhar pra isso e pensar, nada tá bom pra vocês, né? Vocês estavam reclamando de subir a escada, eu gastei seis anos da minha vida numa escada que sobe. Vocês estão subindo a escada que sobe. Mineiro é diferente. A gente tem tempo. Você pisa em Minas Gerais e fala que é de fora? Junta cinquenta mineiros em volta e começa a fazer perguntas. Como é que você chama? Patrícia. Você trabalha com o quê? Biomedicina. Ah, biomedicina faz o quê? É tanta pergunta que você não sabe se tá em Minas ou na pesquisa do censo. E aí quando o mineiro pergunta tudo da sua vida, que você acha que não tem mais o que ele saber, ele dá um jeito, ele fala assim, e você tem irmão, Patrícia? Tem. E ele trabalha com o quê? Começa tudo de novo as perguntas. Quando você tiver parente, o mineiro tem pergunta. Tem que ir mais lá em Minas Gerais, Faustão. Vai lá, vai lá, a gente vir nós. Olha aí, você conheceu um pouco das Minas Gerais. Com o glorioso Stefan... Stefan... É, Gaipó, olha aí, filho da dona Spazia e do seu Daniel. Ô, meu, acho que você nasceu em Minas, hein? Você gosta de um tchá-tchá-tchá. É? É, tá vendo? Mas tem que ser, a vida sem socializar, sem conversa, não leva a nada, né? Eu vou falar pra BH, vamos lá, vamos trabalhar. Fica lá em casa, vai lá conhecer. Lá em BH, a gente tem um ditado que diz, já que Minas não tem mar, nós vamos pro bar. Olha aí, galera. Eita. Maravilha. Obrigado, garoto. Pra começar, daqui a pouco ele tá de volta aqui. Valeu, Faustão. Pra ouvir a galera aqui. Esteban Caipó. O que que valeu aí no caso, o Fafi? Qual o detalhe que você achou? Essa facilidade tão peculiar de cada lugar do Brasil me encanta muito aqui. Eu tenho me divertido muito com isso. Mas ele fez de uma maneira muito graciosa, como se a gente estivesse num bar, né, gente? Que a gente gosta mesmo, é de ir com aquele amigo, mesmo que a gente não beba, a gente guarda aquele amigo que paga mico num bar, não é? E ele, ele foi, ele fez de uma maneira engraçada que fez a gente se sentir em Minas Gerais conversando com o mineiro. Eu adorei. Você que viaja muito, que a Fafi tá lembrando, esse é um país que cada estado é um país diferente, na verdade, né? Não, sem dúvida. Eu tava comentando com o Tiro lá no camarim que lá no Nordeste tem cada pérola, meu irmão, que esses dias a gente tava tomando café, tava tudo tranquilo, tudo normal, acordamos, e aí chegou a mãe, uma mulher que trabalha na minha casa. Essa mulher transformou a nossa manhã. Eu não imaginava, eu falei, você pode vir no dia seguinte, por favor, alegrar a nossa manhã, porque é tão natural, é como ele, ele fez tudo, parece ser tão fácil, tão normal, que todo mundo não parou de rir aqui. Você que viaja o mundo inteiro por causa das competições, esse país tem um monte de problema e você sabe mais do que ninguém. Mas tem algumas características que o brasileiro tinha que valorizar que não encontre lugar nenhum do mundo, né? Não, sem dúvida. Eu acho que o Brasil, é o que a gente tava comentando também, tem pessoas que precisam de oportunidade, né? Como você tá dando oportunidade pra essas pessoas, né? Ganhar um pouco mais de visibilidade. Mesmo que não vençam o programa, mas vão ter outras pessoas que vão estar assistindo eles ou os outros que já saíram que vão dar oportunidade a essas pessoas. Então, poxa, a gente só precisa dar só um empurrãozinho pra que as pessoas possam brilhar. O Digno, no caso de Curitiba, tem um festival que é famoso, o Rizorama, do dia nós falamos com o Diogo Portugal aqui, tem aqui o Rizadaria, que é uma consequência daquele de Curitiba. Cada lugar do Brasil tem um jeito, como o Ceará, então é um absurdo, né? Como é Goiás, com o negócio de música sertaneja. Exatamente. Esse tipo de trabalho, você acha que tem chance de prosperar, como o Ítalo tá lembrando, de ter mais gente em cada estado e estimular as pessoas? Bom, a gente tá vendo aqui no teu programa que, aliás, parabéns, Faustão, o programa tá lindo, tá uma delícia. Não é, gente? É muito bom ter você de novo nas nossas casas. Obrigado. Ser sócia vitalícia, diga. O que eu já me diverti no teu programa, Faustão, você sabe que você me chama. A qualquer hora eu venho. Todos os quadros imagináveis, pistolão, maratoma. Não, e coisas inusitadas, coisas que eu não ia fazer em lugar nenhum do mundo. Mas o Faustão coloca a gente pra fazer. E jamais ela vai repetir também, que ela falou nunca mais, uma vez só. Não, pode me chamar que eu venho, porque eu sempre me diverti muito nas atrações que você cria. E, falando Curitiba, por exemplo, é um termômetro, é considerado um grande termômetro do teatro. A gente costuma estrear as peças lá. Você vai estrear o Inês Gotaba esse ano lá. Vou estrear lá, na minha cidade. Vou estar comemorando meus 30 anos de carreira que eu comemorei durante a pandemia. Não deu pra comemorar, né? Então, agora, com 31 anos de carreira, eu vou pra Curitiba estrear meu monólogo na minha cidade linda, no Teatro Sena 1. Essa é a gloriosa Dig Dutra, olha aí! Faustão, deixa eu só dar um beijo na Anne e no João, porque vocês estão formando uma tríade maravilhosa. É um carisma. Tá gostoso demais de assistir vocês. Parabéns, viu? A gente se conhece há 50 anos, só um ficou velho. Esses dois aqui são dois. O João, que é o velho, deixa bem claro. É o velhinho. Mas eu tenho um espírito bem velho, se for olhar. E logo depois dos reclames da Band, estaremos de volta aqui com essa galera. É a turma do Faustão na sua televisão. Faustão da Band, alegria no Brasil. Se você entra, sabe, irmão. Aqui do Auditório João Jorge Saad, fundador do Grupo Bandeirantes. Essa galera a 200 por hora. O Tirulipo, tá preparado agora? Porque eu tenho uma segunda dupla aí. Quero ver a segunda dupla não, a segunda atração. Quero ver a segunda dupla. Vamos lá. Atenção porque agora vem aí para a análise do Ítalo Ferreira, o super medalhista, super campeão de surf. Mais Fafi Siqueira. Tirulipa, Dig Dutra. Chegou a hora. Esse cara aqui, ele é um dos craques do Cabaré Comedy. E a 13 ele vai estar com a peça no Rio de Janeiro, no Bora Tijucar. E ele tem 20 anos de carreira. É o filho da Rosa e do Roberto. O Tiago Chagas criou um personagem em homenagem a Dona Fernanda Montenegro. É isso. Maravilhoso, né? Uma grande homenagem. Inclusive, ela agradeceu essa homenagem já a ele, Fausto. Que ele fez a ela, ela chegou a agradecer essa homenagem. Então... O que esse momento está sabendo é que a Dona Fernanda Fernandona, que já está com 92 anos e vai para 150, ela está se preparando para novas profissões. É isso. Esse é o segredo de Fernanda Montenegro. Não para. Então, Dona Fernandona está chegando aqui. Olha aí. Meu Deus. Olha. Impressionante, meu. Meu Deus, Fausto. É, Fernanda. Quanto tempo, Fernanda. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Você não para de trabalhar. Nem a Fernanda Torres consegue acompanhar o teu ritmo, Fernanda. Ninguém consegue, Fausto. Ninguém. Já faz tempo que você está nessa, Fernanda. Olha. Eu conheci a família Chagas e o pessoal da família fala. Ele conseguiu 10% de Fernanda para acompanhar o ritmo da Fernanda. É verdade. É verdade. E eu sou sócio aqui do Faustão, não é? Há 92 anos. Meu Deus. E agora é vitalício, né? Porque eu sou imortal. Ah, é. Agora na Academia Brasileira de Letras. Bem lembrada. Isso significa que você está preparada para outros desafios. Você começou no rádio. Depois você foi para o teatro, cinema, televisão. O que vem agora? Fernandona, primeira e única, vai dizer para a galera. Meu Deus, meu Deus, meus queridos. O artista, ele está sempre se reinventando, não é? Estamos sempre se reinventando. E nesse momento ordinário que a gente passou, não é? Eu fiquei sem cinema, sem teatro. Então, eu fiquei inventando moda, Fausto. O que você fez, Fernandona, na pandemia? Sabe por quê? Porque o idoso é igual bicicleta. Ele tem que se manter em movimento. Se parar, cai. Mesmo na pandemia, tudo tem que ficar. Tem que ficar. Isso é manter-se jovem por dentro, não é? Porque não é só a criança interna que se tem. Tem também a jovem interna e a idosa interna, não é? Igual o João estava falando. O João tem idosa interna. Isso mesmo, tem mesmo. Não é? É aquela pessoa que marca de ir com você no rolê, não é? E fura. Fura, não vai. Não vai para ficar em casa vendo série, por exemplo. Não tem? Vocês têm cara ali, de idosa interna. Tem cara. E aí, fica em casa. Na minha época, maratonar era correr, compreende? Era correr. Só que agora não. Maratonar é ficar deitada no sofá. Meu Deus. E tem muita gente que acostuma. É verdade, Fernandona tem razão. Como muda, não é? Fica esticado aí. Olha aí, gente. A senhora aí que está esticada. Preste atenção nesses conselhos, nessas dicas da dona Fernanda. É, e eu me movimentei, não é? Fiz até bolo de pote para vender. Olha aí. Fiz. Bolo de pote? É, eu fiz mesmo. Porque eu botei os sabores em homenagem aos meus companheiros, lá, aos meus colegas. Então, tinha o bolo Marília Pera, que era de maçã. O bolo, é... O bolo Laranja Lima, Duarte. Laranja Lima, Duarte. Francisco Coco, queimado. Sim, sim. E abacaxi com anísio. Olha aí. E esse era o que mais vendia. Ana Maria Braga, fique esperta. Fernandona nas receitas, imbatível. Olha aí. Eu ganhei prêmio, Fausto. Ganhei prêmio com esse bolo, compreende? Só que eu não fui receber. Dei bolo neles. Olha, tá vendo? Ah, foi. Vai bolo de cá, vai bolo de lá. Exato. Troca, troca, né? Tá certo. E aí, sabe o que mais eu fiz, Fausto? Eu fiz também motorista de aplicativo. Olha, atenção. Motorista de aplicativo, a dona Fernanda Montenegro. É, eu peguei o carro e fui, não é? Fui. E eu gosto, porque eu, sendo atriz, eu ganhei cinco estrelas por direção. Olha aí que coisa. Só que eu fui assaltada. Foi horrível. Veio um rapaz, um rapaz ordinário, não é? E me disse, perdeu, perdeu, perdeu. Ele me disse. E aí eu entreguei o carro, não é? Já me roubaram até um Oscar, o que é um carro. Olha, o que é um carro também. Entendeu? Eu entreguei agora. Se fosse o Will Smith, não deixava levar. Ah, sim. É. E eu fui seguindo. Só que agora eu estou me atualizando, não é? Me atualizando para ser... Mais? Você vai se atualizar mais ainda? É, porque o artista, hoje em dia, Fausto, tem que ser influencer. Não é influencer, João? É, olha aí. É influencer que fala, não é? Então, tem que ser influencer. Eu estou aprendendo. Primeira coisa para ser influencer é aprender o coração. O coração não é mais assim. A senhora sabe aí como é que é o coração? Não é mais assim. Agora o coração é assim, olha. Olha. O coração era assim. Com a inflação, ficou assim. É verdade. Olha a situação como é que está, gente. É pura realidade. Não é? É mesmo. Poxa. Meu Deus. Meu Deus. Era um coração... Coração hoje tem um pix. É, exato. É. Era um coração bonito, né? Coração largo, coraçãozão. Aí virou um coração de galinha. Olha. Coração de frango, aqui, olha. Quem? Faça aí, gente. Todo mundo coração de galinha, olha. Olha aí. Olha essa influência. É um rodízio, olha. Faz um biquinho, não é? Biquinho, tira o limpa, sabe? Olha. No biquinho e a selfie. É sobre isso. E está tudo bem. Não é? Ah, muito obrigado. Eita! Fausto, Fausto. Tiago Chagas. Eu estou também. Deixa eu te contar. Oh, meu Deus. Ah, muito obrigado. Eu já estou naquele app de dancinhas. E está dando super certo. Está dando certo. Quer ver? Então, viaja de avião na princesa. Mó pressão. Só vá pro vá pro. Do malvadão. Olha a dona Fernanda. Ela vai estar no Cabaré Comedy. Dia 13 agora no Bora Tijucar. Ai, ai. Estou doida pra sentar. E até lá a coreografia vai ficar melhor ainda. Ah, quero uma cadeira. Fafinha. Aqui, minha querida. Te amo, minha querida. São tantas emoções. Já foi minha filha. Já foi minha filha. Não, é verdade, é. Zazá. Não foi Zazá. Na novela Zazá, é verdade. Ah, minha querida. Muito obrigado. 1930, por aí. Foi, foi. Foi lindo. Eu já tinha 92. Foi maravilhoso. Essa é a criação super inteligente. Muito bem composta pelo Tiago Chagas. Esse carioca tem 20 anos de carreira, trazendo a dona Fernanda Montenegro, a Fernandona aqui. Logo depois dos reclames da banda, e tem mais aqui. Esse tipo de interpretação é difícil que ela faz o tiruípe. Fazer a Fernanda Montenegro no gestual, na voz, tudo. Muito difícil. E trazer o atual, né? As coisas atuais do que ela fez aqui. Sensacional. Eu tava falando aqui pra Fafi. Fafi. Rapaz, você vê a Fernanda. É a Fernanda falando aí. Só que a Fernanda atualizada com as coisas de agora, falando as coisas de agora. Porque a Fernanda com certeza não dizia isso agora. Mas ele fez, rapaz, dançando malvadão, falando do Will Smith. Rapaz. Sensacional. Arrebetou. Eita, Diggy. Esse tipo de diversidade é mais difícil pra vocês, pra escolher. Porque cada um vai numa praia. Ah, tá cada vez mais difícil isso aqui, viu? Mas o... Não, numa boa. Desculpe. Numa boa. Porque a gente vê tudo que é júri fazendo isso, né, gente? Ai, tá tão difícil. Às vezes é tudo uma porcaria, tá uma titica. Mas tudo bem. Nem que tá lá, né? Pô, tô aparecendo, tem que... Mas aqui não, mano. Aqui o nível é alto mesmo. Por favor. Por favor. Por favor. Mas eu acho que o que é mais maravilhoso, o que me encanta na comédia, é justamente o quanto ela é versátil, né? Quantos caminhos, quantas possibilidades, quantas ferramentas o comediante tem pra chegar até o riso do público, né? E eu acho que a recompensa, que é a risada, esse é o deleite maior, né? Não tem nada. Eu acho que a gente vive pra isso, né? Pra receber essa resposta do público. Fazer comédia, eu acho... Você escolher ser comediante e a tua função ser, levar alegria e risada pras pessoas, eu acho que isso é uma dádiva. Tem que ter muita consciência disso. Ô, Italo, quando você... Por mais que você dê risada, mas você presta muita atenção também do que o público tá respondendo, não, Paulo? Sem dúvida, mas eu não parei de rir, né, o momento. Maravilha. Fausto, eu tô apaixonada por ele. Sabe por quê, gente? Numa boa. Porque quando eu vou à praia, eu só tomo banho de baldinho, que eu tenho medo. Então, eu pego o baldinho e vou... Eu tô falando pra ele que quando ele ganhou a medalha, foi tão emocionante, foi tão emocionante, parecia não, foi, né? Mas foi tão emocionante porque... Mano, o que é aquilo? O tamanho de um prédio, mas o tamanho de um prédio, a pessoa que toma banho de baldinho, eu fiquei... Eu te agradeço, o Brasil agradece a você. A gente vai... Bote a medalha. Posso pedir? Claro, claro. Mostra. E a história da família dele é muito legal. Fausto! Olha aí! Olha, Fafinha, que dia, hein? Que noite! A medalha de ouro. É a estreia do surf na Olimpíada, não foi? Olha aí, o cara já... Foi a estreia do surf, é. Primeira vez. Baldinho pra medalha, hein, Fafinha? Do baldinho, ó. Do baldinho pra medalha. Já foi rápido, hein? Eu vou parar que eu fico com vontade de chorar. Você não treinou nada, né? Entendeu? É moleza. Logo depois, os reclames da Band. Vem aí! Mais três atrações hoje aqui com a galera e mais uma rodada do Mochila do Riso. O Novo Humor do Brasil com essa galera que representa o Brasil inteiro aqui. Oh, 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 oh. Só aqui no programa do Faustão. Oh, 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 oh. É a festa do Faustão na sua televisão. Só você me faz sorrir. Aqui do Auditório João Jorge Saad. Aqui, sede da Band no Morumbi. A galera que representa o Brasil. Capão Redondo. Diadema São Mateus. São Miguel Paulista. Ribeirão Pires. Aqui os câmeras que fazem TV ao vivo. Rogério Isaías. Hugo Paulo. Márcio. Wendel e Marcelão. Aqui o Super Balé do Faustão. Coreografia de Ana Paula Guedes. Sueli Morimoto. Direção de TV. Fia Piano Segalotti. O Maestro das Imagens. Supervisão de Operações. Luizão Vente Venha. Maurício Ferrari. Direção de produção do casado. Renato Moreira. Direção geral. Beto Silva. Direção artística do pai. Do Miguel. Do Matheus e do Luca. Cris Gomes. A galera curte em todo o Brasil. Faustão na Band. em Angola, em Moçambique. TV Banda. Com todas as atrações. Essa integração que já vem de vários e vários anos. Com países africanos de língua portuguesa. Eu repito especialmente. Angola em Moçambique. Amanhã tem estreia aqui. Se vira na Band. É amanhã. Já. Com o busão do Faustão. Busão do Faustão. É o ônibus. Essa aqui é a madrinha do ônibus. Aquele é o padrinho. Eles tiram as figuras lá de dentro. Que eles vêm aqui para apresentar para um dia. Ser um tiro limpa. Cada um faz uma coisa diferente. Vamos ver o que vocês vão armar aqui. Você imagina o que vem. Vai ser divertido. Se vira na Band e o horário. Eles ficam no ar quanto o público aguentar. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aí. Para esse super júri de hoje. Itamu Ferreira. Medalha de Ouro. Campeão Mundial de Surfe. A Digg Dutra estreando a tragicomédia em Curitiba. Agora, segundo semestre, né, Digg? Segundo semestre no teatro Sena 1 em Curitiba. Olha aí. Inesgotável. Mais ainda, Tiro Lipa e Fafi Siqueira. Os jurados fixos e de honra desta etapa do novo humor do Brasil. Atenção. Quem vem agora, dona Anne? Agora o próximo humorista, gente. Ele vem do Recife e tem 12 anos de carreira. Ah, ele e você é o filho da Lana e do Sérgio. Casado com a Camila. Não é isso? É isso. E ele tem shows agora em abril, dia 13. Agora no Rio, 14, vitória em Goiás. Goiânia, na verdade. São os três jogos próximos dele. Por quê? Eu, por exemplo, sou tímido. Por incrível que pareça. Mas a função de trabalhar nesse negócio aqui de rádio e televisão obriga a deixar a timidez de lado. Você não tem cara que foi nunca tímido, né, Tiro Lipa? Eu não gosto dessas corras de timidez. Eu sei. Você. O Tiro Lipa era muito tímido do seu pai agora, né? Ah, mas eu... Agora não. Agora ele é um... Totalmente. Eu sou totalmente coisado. Sei. O João também, né, João? Você nunca foi tímido. Hoje em dia eu sou mais. Antigamente, eu criança, falava cada absurdo que meus pais deixavam de castigo um, dois meses. Olha aí. Você chegou a ser tímido alguma vez, ô Fafi? Agora eu tô bonzinho. Não, nunca fui tímido. Sempre fui exibida, criança exibida. Nunca fui tímida. Na sua casa, Ítalo, todo mundo é assim, alegre que nem você, bem com a vida ou não? Então, eu me sinto... Eu me considero tímido. Eu também. E você é tímida? Eu? Ah, eu quando criança era mais tímida, sim, Fausto. Eu fui aprendendo a deixar um pouquinho a timidez de lado, se vai desenvolvendo, né? Mas eu quando criança era bastante tímida, sim. Eu ficava mais na minha. Qual que no auditório, quem que acha que é tímido? Só tem uma ali que falou que é tímido, dois. A primeira que aparece é assim, ó. Vocês são uma cambada de cara de pau. Ninguém é tímido ali, ninguém assume. Você, ô Daiane, você é tímida. Eu já fui. Depende da situação, da ocasião. Às vezes, eu tô... Dependendo da ocasião, eu sou tímida. Dependendo, eu sou mais pra frente, né? Pode ser aquele negócio da igreja. Eu já fui, agora você. Calma, pô. Brincadeira. O Bruno Romano que vem aí, ele descobriu o segredo dos tímidos. Tímido tem segredo, meu. Então, se você é tímido, você vai descobrir. E se você não é e quer ser tímido, também vai descobrir com ele. Bruno Romano, vem aí. Eita. E aí? Olha aí. Pernambucado, Recife. Tá bom, meu? Feliz demais de estar aqui, obrigado. Não tem mais o Veleiros, não tem mais o Côte do Azul. Todos os restaurantes que eu lembro do meu tempo, não eram repórteres, fecharam todos. Só tem que tomar cuidado com o tubarão. Ah, é? Essa é a única recomendação que eu dou. O leite tá aberto ainda, o leite tá aberto. É, o leite tá aberto. Rainha do Mar não tem mais, me falaram. O leite é no centro, é o classicão, não fecha nunca ali. Não, e o Rainha do Mar também não tem. Rainha do Mar. Nem sei nem era nascido, eu acho. Eu acho que eu nunca fui no Rainha do Mar. Mas, assim que voltar pra lá, eu te aviso, mando mensagem. Então tá bom. Deixa eu te falar, bicho. Eu vi que ficou na dúvida aqui quem é tímido, quem não é tímido. Eu fui uma criança muito tímida, dessa criança com o kit tímido completo. Ah, peraí, tem kit? Tem o kit, que é óculos, aparelho e uma mãe espalhafatosa. Sabe? Sabe que a mãe que vai torcer por você e fala, Meu filho! E você, meu Deus, mãe, calma. Isso tem. No esporte tem muito, né, Ítalo? É isso. Kit, olha lá. Não é assim? Sem dúvida. Tem um pai de um amigo meu, meu Deus. Dá pra ficar do lado. É, não. E o pior é que não dá pra você fazer nada, porque não tem um grupo de apoio ao tímido. Não tem o tímidos anônimos. Não tem. Não tem mesmo. Se tivesse, também não ia funcionar. Que reúne todo mundo, ninguém começa a falar. Então não adianta muita coisa. Mas eu vim aqui pra tirar a dúvida da galera, se as pessoas aqui já foram tímidas alguma vez na vida ou não. Olha, porque às vezes a pessoa tem dúvida e não sabe se quer voltar a ser tímida ou se quer passar a ser tímida. É isso. Você vai saber a partir desse momento com a pesquisa feita pelo professor Bruno Romano. É isso aí, ó. Vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a gente se solta um pouco da timidez quando tem um pouco de música. Então já queria pedir pras pessoas baterem uma palminha que já vai soltando a timidez, que é aqui, ó. Olha como é que solta. Aí, ó. Agora, cada coisa que eu falar e você se identificar, você grita um erro bem alto pra gente saber se já passou por isso, tá? Vamos lá. Ficou calado quando erraram seu nome Sofria pra atender o telefone Odeia ter que dar tchau quando vai embora Detesta quando te mandam falar pra fora Curte muito, mas fica na sua Quando vê um conhecido, atravessa a rua Olha o refrão! Tímido Não é chato, é tímido Baixinho agora, ó. Se gritar eu agora, te deixou mal Talvez cê não seja tímido Talvez seja antissocial Olha aí! E eu sei que mesmo sendo chato Cê não gosta de climão Então pra ficar bonito Vamos todo mundo no refrão Vai, tímido Não é chato, é tímido Tá aumentando o coral dos tímidos Olha aí Tímido Não é chato, é tímido Olha aí, meu! Tá vendo? O povo se entrega Olha lá Todo mundo gritou Falou que não era tímido Tudo cheio de tímido Você descobriu se o seu político, o seu candidato é tímido ou não É, ó Agora que a gente já passou do passo 1 Eu queria ir pro passo 2 Cantar é o primeiro passo do tímido O segundo passo é fazer uma música própria Então eu vim aqui ensinar a vocês como se faz uma música O cara nunca compôs, como é que ele vai fazer? Vai aprender agora E não é qualquer música não É uma MPB, uma música chique Então presta atenção que eu vou ensinar a vocês agora Olha aí, aprenda a fazer música chique agora Como se faz uma MPB Para criar uma canção De MPB não precisa ter dom É só você juntar Coisas sem sentir O que possam rimar E alguma coisa que dê Pra galera cantar com você Olha aí, meu! Presta atenção que vocês estão aprendendo Faz um falsete pra disfarçar A falta de letra E usar qualquer palavra Eu posso falar Do sol e do mar Do arco-íris, do pão Da sopa de feijão Você não vai nem notar Mesmo se eu deixar Sem letra Sem letra Tipo assim Ai, 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 ai Eba, deba, deba, bom, bom, bom Eba, deba, deba, bom, bom, bom Eba, deba, deba, bom, bom, bom Eba, deba, deba, bom Não, já vou encerrar Fiz uma música assim Sem nem pensar Hoje eu posso dizer Que o que importa é fazer A galera cantar com você Pra mostrar que pega fácil Eu vou repetir o final Pra vocês decorarem, tá? Já vou encerrar Fiz uma música sem nem pensar Hoje eu posso dizer Que o que importa é fazer A galera cantar com você Bruno Romano Bruno Romano Obrigado, gente! Bruno, você começou com música e foi pro humor Ou você começou com humor e foi pra música? Nada, cara Comecei no humor Fiz um tempão Sem nunca levar um violão pro palco Aí o tímido só quer um lugar pra se esconder Entendeu? Então eu levei o violão Que eu fico com menos contato com as pessoas Tem aí uns 6, 7 anos que eu uso a música no show Hoje no meu show solo Que eu faço pelo Brasil Bares e comedies Tem uns 30, 40 minutos Que é só de música Então é muito legal Quem curte Procura aí no YouTube Tem bastante coisa Ó, que legal! Então, galera Bruno Romano Obrigado, velho! O que é que tu tá fazendo, rapaz? Pelo amor de Deus É cada lapada atrás da outra O cara com musicalidade Trazendo pra gente Rapaz Eu não sei mais não o que eu faço aqui Porque é muita gente boa, cara Talentosa O cara trazendo humor com música aqui pra gente Na maior naturalidade Brincando, tirando onda Esse rapaz infeliz não para de rir Eu digo Vai matar o rapaz Não, a música... O Hitler, a primeira vez que abriu a boca Eu falei, isso aqui é uma alegria de humorista Contrata ele pra ir no show Ele não precisa ficar pulando onda de porra nenhuma Ele contagia a galera com o sorriso Cara, a música é tão boa Que dá pra pedir em casamento, né? Aproveitar que o som é leve, né? Imagina Aproveita aí quem quiser casar Baby, espera um pouquinho aí Que mais pra frente Fafi Eu fiquei emocionada com ele, sabia? Porque durante muito tempo Eu fiz esse tipo de show Que o Chico Anísio dirigiu Eu botava o violão E cantava um monte de bobagem Que eu fazia E era muito sucesso Era um sucesso A gente lotava E era até uma maneira mais fácil De ganhar dinheiro Porque era só o violão e eu E a gente ficava tocando Não tinha tanta gente Eu fiquei muito emocionada com ele Porque ele não só sacaneou A música do João Bosco, tudo bem Mas ele antes fez uma música dele O Tímido é maravilhoso, gente Não é chato, mas é tímido Eu já estava cantando aqui Maravilhoso Que a gente acabou de ver, gente Maravilhoso É uma maneira de quebrar os preconceitos Os preconceitos do Tímido, não é, Odigli? Exatamente A comédia é sempre um bom caminho, né? Sem dúvida Fala, João Fafi, tem essa de humor popular E humor mais intelectual? Não tem nada Humor é pra rir, ponto Não, humor é pra rir, bom Às vezes você nem acha muita graça Do... Ah, 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 ah Porque às vezes você fala Ah, você está rindo Mas você não está rindo Não precisa rir Quando o cara Olha, eu vou falar A gente teve aqui Aquela que fez a fofoca A dona Marlene Eu não ri Ah, 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 ah Mas eu fui ver de novo O nosso programa É muito bom É muito engraçado O Gregório do Vivier Que está fazendo um trabalho maravilhoso Porque nem todo mundo é palhaço Como eu e o Tirulipa Tem gente que faz um humor Que é um humor mais Eu não acho que seja Essa coisa do que você falou Little John De humor mais Que a gente entende Que não entende Bom, é importante é o seguinte Gente A gente tem que rir, acabou É Mesmo que a gente ria por tempo Só na hora dos nossos ver os tempos Estou apagando o sobrinho Zilda Cardoso Golias O... O... Outro Costinha E parado Você dá uma risada É Cada um tem um jeito E o jeito que vem agora É de um cara que vem de Jaúr Ah, Jaúr no interior de São Paulo A cidade que eu conheço muito Família Almeida Prado Fui lá como repórter muito tempo Você não conheceu o Jaúr? Ainda não, Falso Vale a pena Ainda não Olha aí É o filho da Sony e do Zé Mário Que vem aí, Anny Ele tem cinco anos de carreira Faz parte do grupo Gambiarra De improviso e stand-up É o Marinho Cervantes Que vem aí Aê, garoto Jogou no 15 de novembro do Jaúr No tempo do Wilson Mano Afinal de contas eu conheço Tem o restaurante do Macaco ainda lá, não? Não, fechou já Só tem do Zezinho Só tem o do Zezinho agora Do Zezinho lá É, do Zezinho é bom Mas é porque o que ele vai trazer agora Já que vocês estão falando de ser diferente É o jeito do interior Eu morei muito tempo Eu nasci em São Paulo, capital Mas eu morei em Tatuir Porto Ferreira Araras e Campinas Então tem muito do interior Que tem um jeito de humor diferente Eu tenho certeza que ele vai Trazer isso para a galera Por quê? São hábitos Comportamentos totalmente diferentes Para quem não está ligado No interior de São Paulo Ainda não viu Vai curtir agora Porque ele fez uma pesquisa também Então a partir desse momento De olho no Marinho Cervantes Aê, meu Obrigado, obrigado O que você fazia lá em Jaúr? Ah, eu existia, né, Faustão? Tinha muito o que fazer, não Já o sabe como era E você tinha jeito para ser comediante Eu não dei certo com mais nada E falaram, vai para a comédia Não, Faustão Eu comecei em 2015 Com esse grupo meu de improviso Eles me chamaram para participar O grupo é de lá? O grupo é de lá O grupo é de lá O grupo é de Jaúr O pessoal já fazia uns três anos E eu já conhecia um dos membros E aí ele acabou me colocando no grupo Desde 2015 Então fala para a galera Como é que em Jaúr é diferente Para o galera ir lá Jaúr é maravilhoso, né Jaúr, para quem não conhece É a capital do calçado feminino E só também Eu peço até desculpa Vocês estão esperando piada de mim Porque eu só trouxe uns tamanco Tem uma van branca parada lá fora Com a sua cara, tá, Faustão? Já estou fazendo meu jabá Só um preço baratinho Só vim comigo Jaú, Jaú Aqui no capital tem muita coisa Que Jaú não tem, né, Faustão? Muita coisa assim Eu cheguei aqui Eu vi zoológico Em Jaúr os bichos andam para a rua Não tem esses negócios de grade, não Entendeu? E eu trabalhei É muito confuso também, Faustão Para a cabeça de interior, né Para entender as coisas Lá em Jaúr eu comecei a trabalhar Num shopping E eu sou muito difícil de entender Teve uma moça que chegou para mim E falou Moço Eu queria um cropped Eu falei Moça Praça de alimentação é no andar de cima Eu sei que o crepe tem Vai focada que você vai achar o cropped Ela falou Não, moça É uma blusinha bem curtinha Bem pequenininha Vem no meio da cintura Olhei para trás Peguei a primeira que eu vi Falei Essa? Ela falou Isso é top Eu falei Top mesmo, né, moço? Vamos levar? Aproveitar a promoção? Claro Olha E aí Mas é muito difícil entender, Faustão Eu estava vindo para cá O motorista que me trouxe E falou E aí Aqui em São Paulo Se a chave chegar em Minas Falei Sei sim Você vira a Ianguera Vai seguindo retinho Você já está em Belo Horizonte Claro, pô É isso mesmo Olha lá Faustão Oi Eu acho que eu tenho essa cabeça Meio confusa do interior assim Porque lá a gente tem o hábito De ouvir muita rádio, né Sim E eu sou fã do Silvio Luiz O narrador Sou fã dele Silvio Luiz Pérez Machado de Souza Excelente Porque eu acho que ele Ele narra as coisas assim No universo dele, sabe? Isso mesmo É bonito demais assim Eu imagino que ele já está Um pouco mais velho Está com 90 anos E é uma lição Eu trabalhei com ele muitos anos O Silvio é Que é o Silvio de Jaú Imagina ele contando as historinhas Para os netinhos dele agora Ele chega assim e fala Olá, muito bom dia Boa tarde Boa noite Para o pessoal da Rede Bandeirantes É uma grande alegria Estar aqui com você, meu amigo Lembrando nossos tempos Do carnaval de Birituba Tudo bem quanta bagunça Que nós fazia, meu amigo Minha nossa senhora Lembra aqueles combão de vodka Com jabuticaba Que nós fazia? Você virava um golão Olhava pra mim e falava Está pegando fogo, bicho Silvio Luiz Silvio Luiz É três pedaladas Escapou a corrente, Fausto Não tem mais como E aí agora eu estou contando a história, né? E agora eu vou contar a história Para vocês da Chapeuzinho Vermelho Pode ser, Fausto? Pode, claro, Silvio Você manda aqui Faz o que você quiser Silvio Luiz Contando a história Do Chapeuzinho Vermelho Começa agora A história do Chapeuzinho Vermelho Chapeuzinho Vermelho Uma menina que morava lá longe Lá longe Lá onde Judas Perdeu a carteirinha de vacinação, né? Longe demais, entendeu? Tinha o capuz mais vermelho Que minha conta no final do mês, nego Chegou pra mãe dela e falou Mamãe, vou levar essa cesta pra vovó, hein? Ela falou Só cuidado com esse chocolatinho Por causa da diabetes da velhinha, hein? Ela pegou a cesta E saiu andando pela estrada fora E tinha o lobo só espiando Atrás do toco, nego O lobo cortou caminho Chegou na casa da vovó Pegou a vovó distraída Porque ela está valendo Ela chegou na casa da vovó O lobo chegou e falou Vovó, não quero mais saber de nada Eu vim aqui pra te cobrar Acerto o seu aí Que eu arredondo o meu aqui Aí começou aquela bagunça Chacoalhou o bambu O lobo pegou a vovó De repente a Chapeuzinho Chega com os doces e fala Hummm, vovó Que que esses olhos grandão aí Do tamanho de duas da buticaba, nego? Falou Isso aqui é pra ouvir Ver o Faustão melhor, né? Assistir a banda E essa orelha aí Meu Deus do céu Parece duas parabólicas Que dá pra pegar até Band News no meio do sítio Ah, isso aqui é pra ouvir A rádio Bandeirantes melhor, né? Mas e essa boca gigante aí Vovó Que parece Pelo amor de Deus Parece gordinho No rodízio de pizza Tá querendo comer tudo E aí começou uma bagunça O lobo chegou na vovó Olha aí Vai pegar vovó Lobo no lance Foi, 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 foi Foi, foi, foi Dele É Silvio Luiz Tendo homenageado aqui Pelo Marinho Cervantes E a galera de Jaú Obrigado, Marinho Eu te agradeço É daqui a pouco aqui Até, obrigado, obrigado Nós estamos mostrando aqui todas as atrações da rodada de hoje. Lembrando que são quatro votos dos jurados, um voto de cada um, uma nota de cada um e mais da galera do... Do auditório. Exatamente. É isso. Cinco votos. Vamos lá agora. Depois de... do Stefan Gaipo, lá de Minas Gerais, que trouxe aqui a maneira acolhedora, o Bom Papo do Mineiro. Depois da Dona Fernandona Montenegro, com as novas profissões. Mais o Bruno Romano, trazendo a voz dos tímidos. Aí o Robson Souza, o Marinho Cervantes, com histórias de Jaú. Agora, olha quem vem. Filho da Dona Zenaig do João Lourenço, de Teresina, no Piauí, João. Olha aí. Sete anos de carreira. Ele tem shows programados pelo dia 15, 16, 17. 22 e 23 em Fortaleza, nesse mês de abril. Agora, turnê na Europa, em maio, meu. E ele abre os shows do Whindersson Nunes. Olha que responsa. Ele é Robson Souza, que vem aí. Piauí com Piauí, né, pô? Da onde você conheceu o Whindersson? O Whindersson, eu conheço ele tem uns 10 anos já, quando ele foi pra Teresina tentar a sorte, né, fazer vídeos e tal. Eu conheço ele porque ele era pobre, eu era pobre, o Julio tá rico, eu tô... você tá... Com saúde, com saúde. Tá com saúde, com saúde. E o Tiro Lipa, você conhece há quanto tempo? Tiro eu conheço tem uns tempos aí já. É? Já tomamos umas já. Eu não lembro que ele fica bebe, ele fica doido. Ele fica doido, né? E aí, agora na Europa você vai fazer... Show de abertura do Whindersson, eu viajo com ele pelo Brasil e pelo mundo agora. E agora, aqui você vai contar não a parte da Europa, você pode contar com a parte do Brasil pra começar. Eu vou contar quando eu vim pra São Paulo que eu tô me adaptando ainda, eu tô mal orando agora em São Paulo. O que você tem a descobrir ainda e já descobriu sobre essa mudança pra São Paulo? Manda ver. Aí, garoto. Dá ali. Robson Souza. Pra começar, eu já começo pelo clima, Fausto. O clima? O clima. Lá em Teresina, pra tu ter ideia, a gente, quem cria galinha lá não pode alimentar as galinhas de dia, tem que ser de noite. Porque tu jogar o milho já cai pipoca. Já cai pipoca. Ela é muito quente. Pra passear com o meu cachorro, mandei fazer dois pás de chinelo pra ele, porque ele não aguentava pisar no chão quente, não. É muito quente. Quando eu vim de Teresina pra cá, eu fui pro aeroporto, aí eu fui pro aeroporto, fui ver a temperatura pra curiosidade, né? 41 graus. Seis da manhã. Eu cheguei em São Paulo, tava sete graus. Sete. Fausto, a menor temperatura que eu já peguei na minha vida foi trinta e nove. Quando eu tava com febre. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que abriu aquela porta do avião, que veio aquele ventre gelado na cara, meu olho entortou, minha cara deu um cavalo de pau, meu amigo. Eu juro, saiu só aquela névoa. A única coisa que eu enxerguei foi um pombo passando de toque e moletom, meu amigo. Ele olhou pra mim e fez frio. Eu digo, eu vou morrer de frio nessa cidade. Minha mãe me ligou na hora. Meu filho chegou, eu digo, cheguei. Ela, como é que tá aí? Eu digo, frio, mãe. E eu, como é que tá aí? Teresina, kit, meu filho. Eu disse muito, ela, muito. Eu disse muito mesmo, ela, meu filho, acabaram de bater na porta aqui de casa. Era um atilápia pedindo copo d'água. Eu digo, rapaz, postar kit aí mesmo. Aí, eu comecei a ficar nervoso e eu tenho um negócio que eu acho que é coisa de pobre. Quando eu fico nervoso, me dá dor de barriga. Me dá dor de barriga. Eu corri pra aquele banheiro do aeroporto de Guarulhos e uma coisa que eu descobri. Não tem ninguém. Sete graus, o banheiro também gela. A coisa ruim é ir no banheiro, no frio, meu amigo. Fausto, eu fui sentar no vaso, eu peguei, eu falei, vale a pena não. Rapaz, muito frio, o vaso gelado, parecia que o vaso era de alumínio. Aí, eu falei, rapaz, eu vou fazer na roupa mesmo, é boa que esquenta. Dá cãibra. Rapaz, eu criei coragem, eu sentei, minha perna congelou, minha bunda travou, parecia que eu tinha sentado no colo da Frozen. Gelo puro, meu amigo. E aqueles vasos que eu odeio, que é vaso com caixa acoplada, aí tu senta, tu fica meio curvado, parece que eu sentei de mochila. Eu fico desse jeito assim, eu tava me sentindo entregador de delivery, que deu dor de barriga. Horrível, horrível. Olha a minha altura, Fausto. Olha o tamanho. Fiquei nervoso, fiquei nervoso lá. Mas eu falei assim, em São Paulo, eu vou realizar meus sonhos. Eu tinha um sonho, andar de metrô. Eita. Cada um tem um sonho que pode alcançar. Claro. Vocês ficam sonhando no alto e vocês não vão alcançar, não, gente. Eu sonho baixinho que eu vou alcançar nenhum por um. Realizei meu sonho, Fausto. Aqui em São Paulo. Estação da Sé. Seis da tarde. Olha aí. Vou falar um negócio pra vocês, eu nunca me senti tão acolhido na minha vida. Olha aí. Que povo acolhedor, metrô chegou, o pessoal me pegou na plataforma, me jogou dentro do metrô. Eu fui pro Brás, sem querer, eu cheguei no Brasil e digo, meu Deus do céu, eu vim pra cá sem querer. Eu perdi, eu falei pro fiscal, moço, como é que volta? Ele pra onde? Pra Terezina. De metrô. De metrô. De metrô. Aí eu falei pra ele, me explicou e tal, como é que era. Aí eu fui pra pegar minha plataforma, gentilmente o pessoal me colocou no vagão, eu só escutei, vai, eu entrei. Faustão, eu nunca vi tanta gente por metro quadrado na minha vida. Eu acho que o maquinista ia em pé, porque não tinha cadeira pra ele. Muito absurdo. Não tinha. sabe aquela brincadeira? Eu queria sentar porque eu tava cansado, pé doendo, já todo flascado. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou sentar. Vou conseguir uma cadeira aqui. Sabe aquela brincadeira de infância que nós fazíamos uma roda de cadeira assim? Isso. Quando fala stop, senta. Ali é a vida. Te preparando pro metrô. Eu disse, pode rir, chave, Maria. Esse é o glorioso Robson Souza. E tem muita gente que o problema é do pé mesmo, que vem pra São Paulo e fica de pé. Eu sinto doido em lugar que eu nem sabia que tinha, Faustão. Gelado, eu sabia. Menino, eu tenho calcanha bem aqui no joelho. Aqui a galera não tem noção. O calor que é Terezina e quando chega aqui o choque térmico. O choque térmico é absurdo. Aí eu já lá no metrô, onde é que eu tava mesmo, gente? Você tinha... Ah, cadeira, pô. Aí valeu, eu tiro, tiro. Aí a cadeira lá que dele é a vida te preparando pro metrô. Eu falei, eu tive infância, na hora que vagar aqui, eu duvido que alguém seja mais rápido do que eu. Lógico. Faustão, parou na estação, o cara levantou. Digo, vou sentar. Na hora que eu sentei, teve um cara que foi mais rápido do que eu. Ô, louco. Eu não vi, sentei na perna dele. Ô, cena constrangedora, eu sentado na perna do cara, bicho. O Piauense ainda. Todo mundo vendo eu sentado na perna do cara durante 12 estações. Eu digo, já parei pra me avisar, eu já saí constrangido, constrangido daquele vagão ali. Aí, quando eu desci na estação, digo, vi um quiosque de bebida, digo, vou beber um negócio pra esquecer dessa cena, né? Claro, encheu o caneta. Aí eu cheguei lá, moça, tem cerveja, ela tem long neck. Eu digo, tomara que seja do preço do aeroporto. Aí, eu dei 100 reais pra ela, eu quero uma long neck. Na minha frente, de todo mundo que passava, ela pegava meus 100 reais e fazia assim, ó. Olha, putz. Ela... Eu digo, se é pra passar vergonha, eu não sou nem de casa. Aí, ela pegou a long neck e me deu 99 reais de troco. Falei, oxi. Quanto é que é a long neck, ela? 99 centavos. Aí, eu peguei a long neck. Tomou não, meu amigo. Aí, tomou, morreu. Valeu, gente. Obrigado. Esse é o Robson de Souza. Trazendo aqui tudo que ele enfrentou de Teresina pra São Paulo. Obrigado, Robson. Daqui a pouco, você tá de volta aí pra saber o resultado da galera. E aí, Fafi? Cada um aqui, hoje, dando um tiro pra todo lado. Eu tava olhando pro sobrinho ali que eu tava tentando falar, cara, tá difícil hoje, né? Tirou. Hein? Difícil. O cara encerrou aí com chave de ouro, viu? Botando pra lascar. Agora, esse infeliz aqui, eu vou dizer, como tu disse mesmo, eu vou te contratar pra viajar comigo. Ah, não, eu vou. Eu vou. Eu vou também. O que é que esse homem tem embaixo aí, meu Deus do céu, nessa cadeira dele? Imagina que ele viajou pro mundo se ele já não sabe dessas histórias. O mais legal é a vivência, porque, tipo, é coisa que realmente acontece, cara. Tem um amigo que ele foi passar no raio-x uma vez, foi a primeira vez internacional dele, e apitou. E aí, como segurança, o cara abre o braço assim, abre o braço, ele vê o que você tem pra passar lá a maquininha. E aí, quando o segurança fez assim pra ele, ele abriu o braço e deu um abraço no cara. Tipo, mano, imagina, a primeira vez, o cara te pergunta e acontece. É natural. Sempre que é a primeira vez, tá vendo? Você lembra a primeira vez que você veio lá de Fortaleza pra cá? Ó, Ivo, a gente sofre muito isso que ele falou do frio e é realmente, a pior coisa pra gente é a frieza, cara. Porque a gente é acostumado na quentura. Imagina ele que tá no mar. É. Agora, em Portugal, seis graus, às seis da manhã, cinco, sete horas. Não, não, tem ar quente no mar. Nós estamos no inverno lá, pô, o que você quer? É porque no Ceará é bem quentinha. É, sim, vai lá. É que o mar do Ceará é bem quentinha, né? Bem quentinha, é. Fora a questão do clima, o que mais que te abalou, Tirulico? Não, isso, a gente, quando vem pra São Paulo a primeira vez, a gente coisa muito com sotaque, né? Porque a gente, o nordestino é difícil, o povo, a gente nem entende o que a gente tá falando. É tão rápido que o cara diz devagar, mano, certo? Firmeza, devagar, certo, mano? Quer isso, mano? Firmeza, mano, devagar, mano? Não, porque a gente só quer... Mano, relaxa, mano, fogo na bomba, eu digo que é fogo na bomba. Eu ensino o que é. O sotaque pra gente poder lidar, o pessoal não entende. Na verdade, cada estado é um sotaque diferente. Tem, um sotaque diferente. a gente vai lá pra Curitiba, copo de leite quente, cada lugar do interior do Paraná. E a gente costuma dizer que a gente não tem sotaque lá. É, é perfeitamente. A minha mãe, naquele mais dois que você bota no WhatsApp, parece que ela tá no rock. É rock, parece que ela tá cantando rock. Você bota no mais dois lá, ela começa... É embaçado pra entender. Não, quando lançou... Quando lançou a primeira vez, esse negócio aí, a mamãe não sabia, né? A mamãe não sabia que tinha esse negócio de duas vezes. Eu acho que ela apertou sem querer. E aí, a gente já fala rápido. Você imagina eu falando no dois, Faustão. Putz. A mãe, meu filho, o que diabo é que tá acontecendo aí? O que diabo é que tá acontecendo? Tu tá ficando doido? Tu foi passar um portafone mais ligeiro do que tu falava aqui, diabo? Você já é acelerado, você ainda faz isso com a sua mãe. A véi apertou no dois sem querer. A velocidade fica, pô. Mas graças a Deus que inventaram isso aí. Porque a mamãe quando manda áudio, é dez minutos de áudio, mamãe. Ah, bom. A mamãe deixa mesmo os áudios enormes, né, gente? E detalhe... Mãe estica pra falar? E detalhe... E detalhe... Mamãe fala rápido também, né? E longo. Mas incrível que pareça. Você bota no dois, parece que ainda tá em delay. Oi, meu filho, tudo... Nós somos acerelados, macho. É exagerado. Tem muita diferença quando sai do Paraná pra São Paulo? Paraná pro Rio? É, eu me mudei de Curitiba pro Rio de Janeiro e comigo aconteceu o contrário. Eu era muito acostumada com o frio e eu voltava pra casa pra respirar no ar-condicionado. Eu não conseguia ficar na rua. Um calor de 40 graus no Rio de Janeiro é uma coisa absurda e eu não tava acostumada. Até as minhas roupas de verão eram grossas pro calor que fazia no Rio. Então, eu lembro muito disso, assim, de eu me sentir sufocada, assim, com o calor. É um país que é um continente. Cada estado tem um jeito diferente, não é, Fafê? O Rio, então, é muito difícil porque é um calor úmido. Porque mesmo que você fique no refrigerado, você fica com a nhaca, assim, quer dizer, na boa. Enhaca no bom sentido. Em bom sentido. Eu sou carioca, eu sou paulista, sou há 20 anos, mas eu sou carioca. E às vezes a gente fica agoniado mesmo porque a gente ficava melada, assim, de carioca. É diferente, por exemplo, Manaus é seco, né? Manaus é... Cara, Manaus não é bom ele também não, hein, Tiago? que é gúmido. Não, eu fui pra Fortaleza, visitar um amigo com os meus pais, e aí a gente passou pro Mossoró, né? Eu fui abastecer. Meu irmão, desci do carro, parece que... Acho que pra ir pro inferno tem que fazer conexão lá e Mossoró, aí... faz um estágio. Aí você tá S, porque não é possível não, é muito quente. Faz um estágio. Cada lugar tem um jeito mesmo. Faz um estágio. É real, não é? Mano, é muito quente. Quantos lugares, quantos países você viaja no circuito mundial, por exemplo? Nossa, é vários. Austrália, África, Europa, é... Nossa, tem um monte. Havaí, os Estados Unidos, no caso. E todo o tempo, o clima é tudo igual. Ah, não, nossa, altera muito. Cada um, né? Não, eu saí do Havaí, né? Fiquei dois meses e aí eu fui pra Portugal. Então a gente saiu de, sei lá, 35 graus pra 9. Fora o fuso horário, a mudança horária. Fora o fuso, é. É, fica zumbi. Por uma semana e depois volta, é. É louco a situação, é, o negócio é louco. Tá vendo, meu? É, cada... Cada lugar com seu jeito de falar, cada lugar com seu jeito de se aclimatar. E logo depois, dos reclames da Bandi, a decisão. Quem? O Ítalo Ferreira, o super campeão mundial, vai escolher. Quem? A Divid Ultra, que estreia Inesgotável agora em Curitiba, segundo Sinestre, vai escolher. E o Tirulipa, e a Fafi, que estão aqui desde o começo da disputa do Mochila do Riso. E a galera? Será que a galera vai concordar com eles? Você vai saber daqui a pouquinho. Verão aqui, todos os cinco, né? Todos os cinco. Hoje, realmente, coincidentemente, cinco homens participando, só um fazendo a Fernandona, essa homenagem à Fernandona. Três vão para a semifinal, então, da Mochila do Riso. A gente vai ver daqui a pouco quem serão esses três. amanhã estreia se vira na band popular Busão do Faustão com É o trono que vale tudo mesmo. Tá preparado? Tô preparado, galera. Amanhã vamos dar risada, então é bom que a gente já tem terça e quarta para dar risada. Ainda bem que a gente chorou hoje. Dá bastante drama hoje aqui, eu vi. Não, eu digo que cada vez mais feliz o Brasil precisa dar risada, o Brasil precisa rir. Por isso que a gente tem terça e quarta para dar risada aqui no Faustão. Você faz a sua namorada amar mais ou rir mais? A resposta depois dos reclames da Band. Faustão da Band Alegria no Brasil Faustão da Band Você traz felicidade Aqui a galera do Faustão na Band com o Super Balé com as coreografias de Ana Paula Guedes Suelen Morimoto Ali a galera que representa o Brasil A galera de São Miguel Paulista São Mateus São Paulo o capital Ribeirão Pires Capão Redondo Dianema Aqui é o momento do alongamento do cérebro É lendo que se aprende Então pra Temos aqui a vitrine do Faustão Edson Marques Procópio com o livro O Pilar que Faltava Como preparar nossos jovens para o futuro que já é presente Vamos lá Dona Anne Meio triste esse título aqui desse livro Gente Os Dois Morrem no Final de Adam Silveira Olha Dependendo da história até bom que moram os dois na final e tudo bem E vão ser felizes do além Olha aqui João Braga História da Moda Uma Narrativa Olha a história da moda Olha como a moda A moda é um movimento pendular Ela anda e vai e volta Por isso que pra ser elegante precisa ser como essa aqui que sabe usar a moda Esse livro você nem precisa ler que você já é uma craque na moda aqui Entendeu? 11ª edição já Dá pro João que ele mergulha no guarda-roupa ele pensa que tá na moda E aí Chegando a galera Olha aí Na rodada de hoje por ordem de apresentação aqui Estevan Gaipu de Oliveira Minas Gerais Porque o mineiro é tão acolhedor e tão diferente Dona Fernandona aqui com novas profissões O Bruno Romano que descobriu a voz dos tímidos Marinho Cervantes Histórias de Jaú E o Robson Souza A alegria de Teresina chegando a São Paulo e encontrando esse clima maravilhoso São Paulo é a única cidade que você não gosta do clima espera que dois minutos muda Vamos lá Atenção Galera já deu a volta Depois de cada apresentação mostra as maquininhas pra todo mundo achar que vocês votaram mesmo que é verdade Olha aí Galera aqui tem o maior respeito pelo trabalho de vocês e sabe que isso aí pode significar o Ítalo até que lembrou só o fato de vocês estarem aqui se vai ganhar ou não o importante é que o Brasil o tempo está conhecendo o talento de vocês e alguns já com carreira de longa duração Vamos lá então pra começar aqui pra variar Dignita Isso que você falou agora Faustão eu senti quando eu estou muito confortável hoje de estar aqui só me deleitando com o humor de vocês porque eu já estive do lado de lá né Faustão em 2005 no pistolão do Faustão Isso é e eu que era um quadro em que os concorrentes eram são recomendados pelos famosos e a Digni se apresentou aqui depois foi contratada pelo Sherman ela ia fazer até inclusive quem chega lá Isso aí eu entrei no zorra total mas eu o pistolão foi uma grande vitrine pra mim e vocês vão sentir isso independente de ganhar ou não todos vão ganhar a visibilidade que o Faustão está dando pra vocês vocês vão sentir esse retorno de público hoje com rede social todo mundo vai procurar o nome de vocês nas redes sociais vocês vão perceber esse retorno e eu sei o quão difícil é estar aí do lado de lá então vontade de abraçar você conhece bem isso aqui é verdade é um nervosismo uma responsabilidade e ela tem 31 anos de carreira e uma carreira muito bem consolidada é verdade você vai ter que escolher o melhor da noite hoje e detalhe foram 800 mais de 800 pessoas eles já são selecionados eles já foram selecionados esse ano foi um dos anos que mais me surpreendeu o quão veio de gente pra fazer vocês são vitoriosos mesmo e que bom que a gente tem essa vitrine pra conhecer o trabalho de vocês muitos já estão aí na estrada há um tempão e agora o público todo está conhecendo isso é uma maravilha a gente tem que agradecer ao Faustão por esse espaço agradecer aí o talento deles obrigado o melhor da noite pra você quem foi difícil né gente mas eu fiquei até agora pensando assim muito indecisa mas eu vou ficar com a Fernandona Tiago Chagas interpretando a Fernandona primeiro voto alegria do humor ele já é a alegria da torcida brasileira medalha de ouro em Tóquio campeão mundial de surf alegria do Rio Grande do Norte e da Bahia de Formosa glorioso Ítalo Ferreira o maior sorriso do Brasil brevemente fazendo comercial de creme dental aí só sorrindo não precisa pegar prancha aguentar a galera esse momento é o mais difícil eu perguntei pro Tiru aqui se não tinha mais cinco aí pra gente continuar rindo foi incrível e parabéns a todos realmente vocês se entregaram e como você falou é muito difícil ainda mais com toda a plateia com todo mundo o nervosismo às vezes eu me sinto assim também quando eu chego na praia e tá cheio de gente eu fico com medo de errar eu fico com medo de não performar existe a pressão enfim e todos vocês foram incríveis incríveis hoje e mas tem que votar tem que escolher o melhor da noite e o meu voto vai você falou às vezes uma prova o cara é melhor o outro nem sempre tem a regularidade absoluta como foi no teu caso sem dúvida e eu acho que o meu voto hoje sem dúvida eu chorei com ele aqui eu tava olhando pra ela lágrima caindo aqui olhando pro Tiru também e é o Robson olha aí primeiro voto para o Robson do Ítalo Ferreira Fafim Siqueira deixa eu e pira pro Tirulipa ô Fausto você reparou ele não só fica rindo da gente não ele também é engraçadinho ele já ele contou as histórias aqui ele já tá preparando o futuro ele viu a dona Fernanda falar aqui que tem que se preparar pra outra profissão ele já tá no campo é quem sabe a gente faz uns tempos pede o texto pro Robson Robson é bom de texto esse texto é teu Robson você falou é muito bom seu texto é muito bom acho que eu vou começar a notar o que acontece comigo durante as viagens e aí quem sabe eu não chego aí um dia e participo do programa também tem muita história mesmo que você contar você não tem a pena ó parabéns seu texto é maravilhoso aliás foi o que eu falei desde o início o texto de Todo Mundo é fundamental o seu da Minas Gerais e é verdade porque eu passei isso em Belo Horizonte em 2019 falei gente porque não sabiam se eu era paulista ou se era porque eu chio muito eu ainda chio muito o carioca chia muito comprar o esquerdo na esquina da escola cada um tem um jeito um acento olha o Bruno Bruno eu amei eu amo esse tipo de trabalho de fazer canções engraçadas não a sua paródia você fez uma canção engraçada a mesma aconteceu com o Marinho a mesma coisa mas eu tenho que votar numa pessoa porque é um trabalho muito difícil não é só você ficar fazer a voz da pessoa ele fez um trabalho completo sabe ele ficou a cara da Fernanda Montenegro ele fala igual a Fernanda Montenegro tirulipa o super tiru é o novo herói das crianças agora que eu me lasquei ô meu pé eterno mas olha deixa eu dizer já tem dois votos pra genial você fez eu falei isso aqui você atualizou você colocou a Fernanda pra fazer eu sou doido que a Fernanda fale o que você falou aqui doido pra ver e já tá dentro né o Robson genial a galera riu demais curtiu demais já tá dentro também não tem como tirar mais tudo isso teu ponto ninguém tira mais eu vou botar o Bruno Romano entre os terceiros que eu acho que a musicalidade roto do tirulipa para o Bruno não curtiu muito não curtiu galera vou botar o Bruno esse tirulipa ele é proibido de correr que atrapalha o espaço aéreo você é malandro pra sustentar também agora bom tirulipa deu um voto agora olha agora a galera já votou já tem o voto da galera a galera escolheu o melhor da noite depois do Ítalo Ferreira que votou no Robson a Fafi votou no Tiago Chagas com a Dona Fernanda o tirulipa votou no Bruno Romano quem é o cantor o Bruno Romano a Dig votou também no Chagas e a galera o que você acha que a galera vota eu acho que eles votaram no Bruno porque o Bruno interagiu muito com o auditório eu desconfio e você o que você acha ó no final eu acho que eles é a média você viu a maioria você olha muito a plateia na hora que eles você fala o nome de cada um e eles gritaram muito no Robson também então vamos então a galera votou e você vai saber quem foi o melhor de hoje a noite desta noite para a galera do Faustão depois dos votos o júri Robson dois votos portando Robson Souza Dona Fernandona Thiago Chagas e Marinho Cervantes aliás o Bruno Romano são os três classificados mas com certeza o Estevan Gaipo e o Marinho Cervantes vão ter os benefícios que a Dig Dutra falou aí que normalmente acontece que são todos muito talentosos parabéns e até a próxima estão mais classificados mais três então já são nove agora Fausto essa semifinal vai estar cheia vai estar gorda com muito talento não ainda tem mais gente aí competindo tem mais gente competindo mais uma vez obrigado a Super Dig Dutra Inesgotável em todos os sentidos no talento e na peça que ela apresenta em Curitiba Segundo Silvestre agora isso ao nosso queridíssimo Ítalo Ferreira que descobriu que tem outra profissão para seguir daqui a uns tempos quando enjoar do mar vem aqui para a galera com certeza ao Tiro Lipa e a Fachin Siqueira fazem parte dessa família do Morro do Brasil e que tem sempre uma palavra de carinho uma palavra de incentivo a crítica fundamentada porque eles sabem o quanto é difícil fazer isso como todos e eu respeito que todo mundo tem quando vem aqui especialmente dessa galera que votou e o público está votando legal você acha? acho foi perfeito foi perfeito realmente foi os três que eu já estou ligado que o Robson ganhou ali que o Robson tem um malandro tem um coisa que eu já estou ligado eu estou ligado que eu conheço a peça o cabo é bom a fantástica o Montenegro quando podia deixar o rapaz do violão foi tão bom foi ótimo o timiduzinho tão bom é a galera é bom então obrigado garoto saúde obrigado Ítalo abriu a porteira agora aqui vem todo dia agradecendo a sua audiência e a sua paciência a galera de Ribeirão Pires Capão Redondo São Mateus São Miguel Paulista de Anema amanhã tem a estreia do Se Vira na Band Superani é isso Fausto amanhã o ônibus o busão do Faustão vai estacionar aqui cheio cheio de talentos diversos vai ser legal viu daqui a pouco vem aí mil e uma perguntas em seguida o Jornal da Noite Felipe Vieira Cíntia Martins obrigado galera até amanhã o uncontrogue o o Alegria no Brasil Alegria no Brasil Alegria no Brasil